Então assim, não tava dentro dos meus orçamentos e pra mim isso era loucura. Pagar em Sorocaba 2 milhões e 1 milhão e meio, pra mim era loucura. Eu tinha pavor só de pensar. Então eu voltei pra São Paulo e falei assim, não quero. Mas aí a cabeça deu um estalo. Falei assim, por que você não faz uma proposta? Faz uma proposta pro dono, a que era uma construtora. Aí eu falei assim, ah... Eu vou jogar um valor que ele não vai aprovar. Ó, imagina, 300 mil de desconto. Naquele dia, naquele sábado, eu era por volta de umas 14 horas, o corretor me chamou e falou assim, aí, faz uma conta proposta. Falei, eu vou fazer, mas já sei que a resposta é não. 1 milhão. Então assim, o que eu encontrava de bonito era muito longe. Talvez, por ser muito longe, eles não colocavam o preço que valeria aquela casa. Talvez. E quando eu queria uma casa, por exemplo, nesse condomínio, que era próximo de São Paulo, próximo dos shoppings, era muito caro. Então, meus amigos, chegou ano de 23 de dezembro, eu desisti de Sorocaba. Porque eu tinha visto o que você puder imaginar, eu via uma casa-terra, né? Uma casa-terra com dois quartos, um escritório, sem piscina, um milhão e duzentos. Uma casa de sobrado, uma casa sobrado, com três quartos pequenos, cinco banheiros, uma sala enorme, quatro vagas de carro, um quintal michuruca, um milhão e meio. Aí eu falo, não é possível isso. Não é possível isso. E aí, gente, o que aconteceu? Eu vou mostrar agora pra vocês verem o que aconteceu, tá? E aí, nós vamos continuar, essa parte eu vou terminar no contrato, e amanhã eu volto e faço o que tem que ser feito. Então, vamos lá. Eu vi essa casa, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, eu não me conformava que essa casa valeria um milhão e trezentos. Então, na minha cabeça, quando eu via essa casa aqui, quando eu via essa casa, eu falava, não vale um milhão e trezentos, porque essa casa, ela é crua, nunca morou ninguém nessa casa. Ela estava há cinco anos sem ninguém morar. E aí, você olha aqui, a casa, era isso que eu tinha, você pode ver que só tinha eu ali. É eu no meio do mato. Então, eu tinha lá, esse monte de terreno pra vender, eu sozinho, bonitinho, olha lá, eu aqui sozinho, bonitão, cadê aqui, ó? Eu sozinho aqui, aqui, ó. Eu sozinho aqui, essa é a sala, tá? Que vocês estão vendo, pé direito duplo. Só que essa casa, pra quem não conhece, não é sobrado. Chama-se assobradada, né? Assobradado, o que que é? É uma casa que parece um sobrado, mas não é, é uma casa terra. Então, isso me agradou, porque eu estava vendo uma casa, eu estava vendo uma casa que era, assim, tinha um impacto, mas que não fosse caro, mas eu não queria sobrado. Porque sobrado, pessoal, geralmente na frente da sala, é os quartos. Então, na frente da rua, você vai ter quarto e banheiro. Então, você passa, lá está o banheiro, eu não curto isso. Então, eu queria uma casa, que a sala fosse na frente. E essa casa era essa. E aqui tem uma sacada. Então, o que acontece? Eu tinha essa cozinha, a casa era desse jeito. A cozinha, tinha piscina, tinha esses dois coqueirinhos aqui, bonitinho, e eu ficava com dó, porque eu tenho dó de planta, tenho dó de animais. Eu ia nessa casa, eu aguava essa planta. Eu pegava a água da piscina e jogava, né? Para aguar a plantinha. Mal eu sabia, eu estava matando ela, porque eu tinha cloro. Olha só, eu matando a plantinha sem saber. Aqui é a parte da churrasqueira, né? Aí, aqui é a piscina, né? A piscina, a casa, ela tem esse impacto. Aqui é o quarto, aqui é a entrada do corredor, né? Aqui os banheiros, o closet, né? A frente da casa, ó, tá vendo aí, ó, o vizinho, aí tinha o vizinho de frente, né, ó. Então, essa aqui era a casa que eu estava vendo pelada, sem nada, tá? E eles queriam nessa casa, um milhão, um milhão e trezentos, tá? Essa casa estava sendo puxada por um milhão e trezentos. Aqui é a situação da casa, aqui eu pegava todos os problemas que a casa tinha, né, ó, como que a casa era antes da minha chegada, aqui como que era, né, ó, só para que vocês vejam. A gente tem alguma coisa, pronto. Então, dia 23 de dezembro, eu peguei e falei o quê? Eu não quero morar em Sorocaba, porque tudo que eu via não me agradava e o que agradava não valia, eu não tinha condições. Só para você ter uma ideia, é, aqui dentro desse condomínio tem casa de sete milhões. Assustador. Aqui nesse condomínio tem casa de sete milhões. Aí eu me levava para ver uma casa de dois milhões e meio. Lógico que é bonito. Que casa de dois milhões e meio que não é bonita, né? Que casa de dois milhões que não é bonita, né? Então assim, não estava dentro dos meus orçamentos e para mim isso era loucura. Pagar em Sorocaba dois milhões, um milhão e meio, para mim era loucura. Eu tinha pavor só de pensar. Então eu voltei para São Paulo e falei assim, não quero. Mas aí a cabeça deu um estalo. Falou assim, por que você não faz uma proposta? Faz uma proposta para o dono que era uma construtora. Aí eu falei assim, ah, eu vou jogar bem, eu vou jogar um valor que ele não vai aprovar. Imagina, 300 mil de desconto. naquele dia, naquele sábado, eu era por volta de umas 14 horas, o corretor me chamou e falou assim, aí faz uma contraproposta. Falei, eu vou fazer, mas já sei que a resposta é não. Um milhão. Um milhão. Aí, ok, vamos fazer um milhão, vou falar para ele. Chama-se o Walter, o dono. Aí o corretor foi. Só que naquele dia, para a situação ainda piorar, tinha outro inquilino que também gostou da casa e que fez a proposta de um milhão. Só que ele fez assim, dando 300 mil de terreno, terreno aqui custou 300 mil, e 700 mil na bucha, no dinheiro. E eu fiz a proposta de um milhão no cash. Na mão. Com quem que ele ficaria? O cara dando um terreno para ele se virar e vender depois? Ou para mim dando um milhão nas mãos? Né? Para Leandro Vieira. Pá! Né? Aí ele foi e me deu a proposta, aceitou. No que ele aceitou a proposta, ele já me manda o formulário, os documentos, na segunda-feira, isso foi no sábado. Na segunda-feira, já me manda todos os documentos que eu precisava de Santander. Eu printei o que o Santander pediu. e mandei para... Eu anexava no site do Santander, nessa página, www.santander.com.br financiamentos. Então, você tinha seu login, tal, todos os documentos, IPTU, planta, documento da casa, você anexava, RG, CPF, sua renda, tal, você anexava ao site do Santander. E aí, ia assumindo as etapas. No total de tempo, só para vocês entenderem o prazo disso, primeiro você faz o pedido do crédito. Pronto, aprovou. Tem três meses para comprar. Depois você tem o prazo para imputar os documentos e seguir o trâmite. Mais ou menos, 30 dias. Então, o mês de dezembro acabou, começamos em janeiro. Então, o mês de janeiro inteirinho, eu fiz todo o processo. No mês de fevereiro, foi aprovado todo o documento do cara. E quando foi no mês de março, eu fui assinar o documento. No mês de março, eu assinei. No entanto, o Santander já cobrou de mim, no mês de fevereiro, uma parcela do financiamento, mesmo eu não estando morando. Bem, o que aconteceu? Quando você fala assim, eu dei entrada de 20%, financei o restante, você tem que pagar os documentos da casa no cartório. Então, geralmente é 4,5%, 3,5%, o valor que você vai pagar do imóvel para o cartório. E aí, você vai lá no cartório, paga taxas para a situação, e você tem que pagar também, o banco obriga você a pagar a vistoria. 3 mil reais, eu paguei do meu bolso para vir um cara amando do Santander para falar quanto que valeria esse imóvel. E naquele momento que ele veio aqui, esse imóvel foi avaliado em 1 milhão, 400 e poucos mil. Eu quase caí duro, porque naquela época, em Sorocaba, era isso que estava valendo por causa da pandemia. todos nós paulistas, não sei se vocês viram, São Paulo, nós vivemos em apartamento de 20 metros quadrados, 10 metros quadrados. E aí, com a pandemia, ninguém aguentava ficar em apartamento. Todo mundo queria vir para casa. E aí, todos os paulistas vieram para Sorocaba, Jundiaí, Iliatuba, Itu, Porto Feliz, todos os grandes condomínios estavam sendo autuados ali junto com os paulistas. Porque nós estávamos vindo com tudo para cá. Cara, São Paulo em peso, Sorocaba. E aí, então você pagou aquela taxa de avistoria da casa, você pagou os documentos da casa que você tem que pagar no cartório, ou você pode embutir no financiamento com o Santander. Então você também pode embutir a casa junto ao financiamento. Você pode pegar, ah, deu 40 mil reais. O meu foi 40 mil. 40 mil reais, você podia ter embutido no financiamento. Eu não aceitei. Então eu paguei a parte, não deixei embutir, e você poderia ter feito isso. E poderia também ter jogado o valor mais alto e ter financiado 100% sem dar entrada. Também poderia ter feito isso. Tá? Também não fiz. Tá? Quando você percebe assim, o cara vem na sua casa, faz uma avaliação, custou tanto, desconta do seu extrato, 3 mil reais, você fala, nossa, tudo isso e eu que tenho que pagar? É o banco que tá ganhando e eu que tenho que pagar? É você que tem que pagar. O banco tá financiando, tá ganhando juros e mais juros e mais juros, você tem que pagar. Bem, o Clóvis, o Clóvis, ele vai entrar na sua primeira fase. bem, quando eu vim pra cá, eu falei, o Clóvis mora em Porto Feliz há anos, né? E o Clóvis falou assim pra mim, você vai gostar, você vai gostar, você vai gostar. Então, o Rodrigo falou que ia gostar, o Clóvis falou que ia gostar, outros membros falaram que eu ia gostar. Então, cara, juntava tudo isso, né? O valor dos 3 mil mais a situação do financiamento aprovado a 6,99, e naquele momento que eu assinei o contrato, o gerente falou assim pra mim, que você pega todos os documentos, que você imputou, agora chegou a hora de assinar o documento. Então, nós temos que ir em alguma agência do Santander. Eu preferi levar os documentos na minha agência em São Paulo. Então, o construtor foi comigo pra lá, assinamos lá os documentos. O Santander é muito rígido nos documentos, mais ou menos ali, eram 6 pacotão de assinatura com várias folhas. Umas 300, 400 folhas. Isso aqui, assim, grossura. E aí, nós fomos lá, eu tinha dado entrada pra ele, o Santander ia depositar o registro na conta dele, né? E a casa, então, já estava no meu nome. Então, assim, é muita alegria você ter assinado, porque assinou, é sua casa. e aí, eu falo, e agora? Porque a casa eu comprei. Eu estou sendo pago, está descontando de mim a parcela. Um milhão foi pra um milhão e oitocentos. Tá? O financiamento de um milhão foi pra um milhão e oitocentos. Quase que dobrou. Tá? Só que com juros de 6,99. Hoje, com juros de 12, que está aí, se você pegar o mesmo financiamento que o meu vai pra 3 milhões e 200 mil. Tá? Um milhão vai virar 3 milhões. Hoje. Tá? Na minha época, um milhão virou um milhão e oitocentos. Bem, eu tinha uma meta que era que está esse imóvel com 15 anos e não 30 anos. Tá? E aí, eu comecei a, naquele momento que eu tinha que correr com o imóvel pra comprar e tentar fazer com que esses 1 milhão e 800 não virasse 1 milhão e 800 e eu tinha que levar vantagem nisso daí, senão eu estaria perdido, né? Então, eu fiz as parcelas baixíssimas, mais barato que aluguel, 6,99, né? Então, muito barato. E, eu contratei uma, uma, uma arquiteta pra tentar. Eu procurei vários arquitetos encontrei a Flávia que foi a que fez pra minha casa, né? E a arquiteta falou assim, eu achei por 12, por 15, por 20 mil, 30 mil reais e achei a Flávia por 7 mil reais. E eu fui no mais barato. Tudo que eu fazia, eu procurava saber, investigar quem que era, da onde era, o que que ela fez e eu fechava. Só que eu não tinha noção ainda o que viria pela frente. Porque uma coisa é você idealizar uma casa, você buscar a casa, você passar os perrengues que você encontrou nas casas. Porque, como eu falei pra vocês, quando você procura uma casa própria, ela não pode ser simplesmente bonita. Ela tem que ser acolhedora. E ela tem que ter estrutura que vai suportar o calor, o frio, o verão, a chuva, o vendaval. Né? E tinha casas que eu via que eu falei, coitado, se desse um sol forte, uma chuva forte e desse água, essa casa vai pro Beleléu. Então, você via de tudo. Você via de tudo. Gostos e mais gostos. Tá? Então, é muito importante você entrar numa casa e você falar, o que que eu espero dessa casa? Essa é a sua primeira premissa que você precisa entender. O que que eu quero desta casa? E aí, eu, por exemplo, eu queria uma casa bonita, eu queria quartos grandes, sala bonita. O que que eu achei? Eu achei sala linda, cozinha maravilhosa, quintal maravilhoso, piscina, área de churrasqueira, churrasco, quartos lindíssimos, mais quartos pequenos. Porque 300 metros quadrados, você tem que escolher. Você quer quartos grandes, não é sobradada, é sobrado, perdão, não é sobrado, é sobradada. Você tem que escolher quartos grandes, sala pequena ou cozinha grande, sala grande e quartos pequenos. Então, o que que o corretor, agora que eu falei que a Cláudia ia gostar. O corretor foi muito parceiro. Esse corretor, que é o Vladimir, o Vladimir foi muito parceiro. Porque o Vladimir falou assim pra mim, eu sentei na escada da casa e falei Vladimir, só que os quartos são pequenos, né? O Vladimir falou assim pra mim, Leandro, você vai trabalhar no quarto? Falei, não. Você dorme no quarto? Não também. Porque eu não durmo no quarto, eu durmo na sala. Então, pra que que você quer quarto grande? Leve a cabeça. Não, cara. A sua casa é linda. Olha a sala dela, o pé direito duplo. Vocês vão ver agora. Ele falou assim, cara, a sua casa é linda. Os quartos é o de menos. Porque o quarto só vai servir pra você dormir. Você faz um projetinho ali, cara, ela fica linda. Isso aqui é a sala. Tá? E aí, gente, ele me convenceu que realmente eu estava errado. que eu não podia querer tudo o que eu queria numa casa de 300 metros quadrados. Ainda mais não sendo sobrado. Se fosse sobrado, você pode aumentar os quartos, diminuir o pé direito da sala e aumentar o quintal. você pode fazer isso. Mas o meu aqui não tinha jeito. O meu não tinha jeito. E aí, gente, quando ele falou isso e o projeto realmente ficou muito bonito, que eu fui atrás de um projeto, tanto que a fofoqueira me copiou. A casa dela é metida. Então, vocês viram como a casa era antes? Essa aqui foi a minha sala depois que eu fiz o projeto. painel, mármone, painel, vidros. Tudo isso aqui foi um projeto. Nada foi eu que criei. Isso aqui foi um projeto que foi feito. Você falar cada valor aqui eu sei. 15 mil de lâmpadas, 15 mil de sofá, 40 mil essa mesa aqui, 9 mil esse sofazinho de sentar aqui, poltrona do papai. Essas portas, 30 mil reais. Essa lareira aqui de fogo, lareira ecológica caríssima. TV, milhas. Olha lá, TV milhas, decorativo. Ó, bar, cozinha, eu refiz a cozinha toda. ar-condicionado na casa inteira, milhas. Olha lá. Todo mundo na sala. Olha lá. Olha aí. A cozinha. Mármore, armários para todo lado, lavadora, geladeira side by side, fogão, máquina de lavar, samsung, lave seca, armários para todos os lados, churrasqueira, armários, mesa, sancas, todos, todos móveis, automático, piscina aquecida. O restante, só amanhã que vocês vão ver. Quartos, só amanhã. Isso foi um pedaço do que eu fiz com o projeto que nós criamos com essa arquitetura. Música 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 Música